E a gente fala agora sobre uma tragédia que aconteceu em Corumbá. Nós trouxemos aqui durante a semana que uma menina de 11 anos foi atropelada por um ônibus. Infelizmente, ela morreu na noite de ontem, não resistiu aos ferimentos. Matheus Rondon traz os detalhes. Matheus, bom dia. Oi, Jardim. Bom dia pra você e pessoal de casa que acompanha a programação. Exatamente. A menina de apenas 11 anos morreu na noite de ontem no centro de terapia intensiva, o CTI da Santa Casa de Corumbá. Ela foi identificada como Kemeli Gabrieli da Costa Benitz, de 11 anos. Agora a polícia está investigando a dinâmica do acidente e outras testemunhas que presenciaram essa fatalidade devem ser ouvidas. Somente com essas informações, então, é que será possível determinar se o motorista do ônibus, se ele tem alguma responsabilidade ou não. A gente relembra aqui que a criança foi atropelada na região central da cidade, na rua 7 de setembro, isso lá em Corumbá, no momento em que ela estava andando de bicicleta. Ela estava por essa rua brincando, passeando, no momento, então, que foi atropelada. A gente relembra também que logo após esse acidente, o socorro foi acionado. Ela, então, estava com ferimentos gravíssimos e, logo de imediato, foi levada para a Santa Casa, onde permaneceu até a noite de ontem, quando ela acabou falecendo. Depois desse acidente, o motorista do ônibus foi encaminhado para a delegacia, onde ele prestou esclarecimentos sobre esse caso. Então, a Kemely, de 11 anos, ela faleceu vítima desse acidente envolvendo o ônibus e, agora, o motorista, ele está prestando depoimento para poder entender a dinâmica e, aí, sim, a polícia vai poder dizer se ele teve alguma responsabilidade ou não. Eu volto com você no estúdio. Está certo. Muito obrigada, Matheus. É que, inicialmente, a polícia não estava investigando o caso como um homicídio e, agora, então, com a morte da pequena Kemely, de 11 anos, infelizmente, tudo muda, né, gente? Agora, tem que se fazer uma nova investigação diante da morte da Kemely. A gente, claro, manda um abraço para essa família que deve estar estraçalhada nesse momento. Imagine só, 11 anos. Ela estava brincando de bicicleta na rua. Ao que tudo indica, a bicicleta não tinha freios e, aí, infelizmente, aconteceu este acidente.